Ela terminou comigo pra ficar com você Numa tarde de domingo ela veio me ver Falou que era amada por mim, não você E meu coração puro não quer mais sofrer Vai procurar o amor por quem você me trocou Que agora eu não tô nem aí Mas eu não quero chorar e nem vou me magoar Por favor, fica longe de mim Ela bagunçou o meu amor Ela bagunçou a minha vida Disse que arrumou um novo amor E agora vem com essa recaída Ela bagunçou o meu amor Ela bagunçou a minha vida Disse que arrumou um novo amor E agora vem com essa recaída Ela terminou comigo pra ficar com você Na tarde de domingo ela veio me ver Falou que era amada por mim, não você E meu coração puro não quer mais sofrer Vai procurar o amor por quem você me trocou Que agora eu não tô nem aí Mas eu não quero chorar e nem vou me magoar Por favor, fica longe de mim Ela bagunçou o meu amor Ela bagunçou o meu amor Disse que arrumou um novo amor E agora vem com essa recaída Ela bagunçou o meu amor Ela bagunçou o meu amor Ela bagunçou a minha vida Disse que arrumou um novo amor E agora vem com essa recaída Ela bagunçou o meu amor Ela bagunçou o meu amor Ela bagunçou a minha vida Disse que arrumou um novo amor E agora vem com essa recaída